Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Em parceria com o projeto Oftalmologia Humanitária, as Forças Armadas realizaram 229 cirurgias de catarata e distribuíram cerca de 3.500 pares de óculos no Amazonas. A ação ocorreu com o apoio de um navio de assistência hospitalar da Marinha, em comunidades ribeirinhas de cinco municípios. Além das cirurgias, foram realizados atendimentos médicos e odontológicos e distribuídos medicamentos. Após término da operação conjunta com a participação das Forças Armadas e de agências do governo federal, foram apreendidos cerca de 165 milhões em drogas e embarcações utilizadas no garimpo ilegal no Amazonas. Em apenas 15 dias, as ações resultaram na captura de 1.600 quilos de entorpecentes e na inutilização de 51 dragas. Além das apreensões, as atividades ilegais sofreram prejuízo de cerca de 280 milhões de reais. Com o apoio dos militares, Força Tarefa do governo federal destruiu avião e instalações de garimpo ilegal no território Yanomami, ao norte do país. A aeronave ilícita foi identificada pela Força Aérea e acompanhada até o pouso. Já em solo, agentes do Ibama queimaram o equipamento. Também com o apoio aéreo da FAB, a Polícia Federal inutilizou duas barracas usadas por garimpeiros. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho